Vamos fazer quanto custa o Outfit aqui nosso? Para a gente fazer uma brincadeira engraçada. Pode ser, pode ser. Vamos fazer isso? Então, vamos começar com o escudeiro e depois você faz o seu. Para você entender que o Lorde não entendeu o que é o Outfit. Fala aí como é que está o teu Outfit. Bom, assim, só para introduzir. Outfit é quanto... Na verdade, isso é um quadro gringo, se chama How Much Is Your Outfit? É para você dizer quanto custa tudo o que você comprou, tá? Então tá. Minha bolsa é uma bolsa de 450 dólares. Deixa eu ver levantar ela aí. É de um designer britânico, se chama A Coldual, a marca. E a proposta deles é a simetria, alguma coisa meio futurista. É o que eu gosto, né? Tem gente que gasta dinheiro com combo de bebida na balada, eu gasto com roupa. 450 dólares? Mostra ali na câmera ela. Olha lá. Muito louca. É bonita mesmo, eu estou vendo aqui de perto, é bem acabada. É de algodão cru. Mas por que ela vale tanto? Cara, é o design. Eu paguei pelo design. É o design. Eu gosto, é uma coisa que me agrada. E essa camiseta custa 250 dólares. 250 dólares? Ela parece que é escrito russo? Então, esse escrito é russo. Eu estive em Nova York em fevereiro e um cara me disse que estava escrito Steel, que é Style. Estilo em português. E é de um designer americano chamado Heron Preston, um dos caras mais renomados que tem atualmente. A minha calça é da mesma marca. Eu paguei numa promoção. Paguei 220 dólares, mas é uma calça de quase 400 dólares. Então, 450 dólares mais 250 dólares vai dar 700 mais 220. O tênis deve ser muito louco. O tênis eu paguei acho que 800. Não foi muito caro. É um Asics. É um Asics super exclusivo, mas o público brasileiro não dá muita atenção. E esse cordão de corrigir? Essa é a minha pulseira, minha pulseira favorita. É de um designer brasileiro com reconhecimento internacional. Chama Jacques Vartagnan. Eu ganhei de presente deles. Adoro eles, inclusive. E eu estou usando um G-Shock também, que eu amo a G-Shock. Foi um presente que eu ganhei deles. É. A G-Shock, hoje em dia, acho que tem uma pequena diferença entre G-Shock e Cássio. Porque o Cássio foi exatamente isso que eu fico chateado. O Cássio foi tão falsificado... Eu tive, nos anos 80, um G-Shock que tocava sete músicas. Tinha um que você conseguia atrapalhar o professor na aula, que você mudava o canal do projetor. Eu já vi isso. E eles acabaram trabalhando mais a marca G-Shock, meio que fugindo um pouco do Cássio. O G-Shock é bem style, né? É um relógio mesmo, né? Exato. E é um relógio para impacto. É o relógio mais forte do mundo. Aquele Cássio quadradão, cabeçudo, assim, é de tirzão, né? É esse o G-Shock. Você é o tirzão, seria. É o que eu tinha nos anos 80, que fui comprando no Paraguai. O teu outfit, Lordão. Manda lá para a câmera. Então, o teu deu mais ou menos uns mil dólares. Você está usando cinco mil reais aí. E o meu aqui, eu estou com essa camiseta de jockey aqui, João João. Eu não conheço. Cheguei na loja e comprei. É, João João já foi uma marca bem famosa. É, eu paguei caro nessa camiseta. Acho que foi uns 150 reais. Ah, esse bobelo foi mais? João João não é tão barato não? É. 180, 200, eu não paguei aí, não. Essa calça comprei nos Estados Unidos, eu não sei que marca é. Não mostra, nossa, Lorde. Mostra essa cueca. Isso é uma... Que marca que é? Calvin Klein. É uma Calvin Klein. Eu devo ter pago, no máximo, 60... Eu devo ter pago 30 dólares a 40. Que eu comprei nos Estados Unidos de oferta. Não tem muito tempo? Não, eu comprei no ano passado. Porque as coisas estão ficando caras. No ano passado eu tive em Nova Iorque, eu achei que as coisas estão bem caras. Não, mas eu comprei ela em loja de... Outlet, fala. De lixo. O Ross, Dress for Less. Eu comprei o lixo dos americanos. É ponta de estoque. Ross, isso, Ross. Dress for Less. Os americanos, tudo que eles jogam fora, os brasileiros vão lá e se encantam. O meu sonho era ver o lixo de um americano, né? Que deve ter televisão de plasma. O lixo do brasileiro. Se você vai no lixo de um bairro de pobre, você só vai encontrar porcaria. Lá vem, lá vem. Você vai encontrar isopor gasto. Sofá. Sofá velho. Agora, se você vai fuçar num lixo de bairro de rico, já é melhor, né? Então, os mendigos, eu recomendo que procure sempre nos bairros, num Jardim Europa, que você sempre vai encontrar coisas mais interessantes. É, você pode encontrar um computador. De repente, né? Sabe por que não? Porque provavelmente o cara vai morar num lugar que tem uma coleta seletiva e não vai poder jogar o computador por causa da bateria no lixo. Isso não vai acontecer. É verdade. Você não vai nem achar lixo, porque o condomínio vai resolver isso. É, também é verdade. Se for de muito ricão, não tem nem como. Só se o cara morar numa casa. Casa, é. Tem que procurar lixo de gente que mora em casa de bairro bom. Agora, se você for na periferia, você só vai encontrar fezes. E esse esquema das pessoas que estavam divulgando as piratarias lá, eu vi que teve uma bailarina do Faustão que você mostrou, não vou lembrar o nome dela. Foi bem... Ela fez a campanha muito triste, né? Ela pegou um tênis, acho que ela percebeu. Cara, e a própria pessoa percebe que o negócio é muito falso, né? Ah, gente, entra aqui nessa loja aqui e compra o tênis, tá? É, tipo, tchau. Se livrando. Foi o negócio, ó... Porque esse vídeo se eu for... Bailarina do Faustão? Não, não era, não. Não era bailarina, não. Ela era assistente de palco. É, eu... Ah, mas ganha mal, né? Cara, não acho que seja isso, Lorde. Não acho. Eu acho que eles querem monetizar o Instagram de qualquer maneira. Entendi, é. E às vezes as pessoas deixam a ética de lado pra fazer um trocado. Eu vou fazer três anos na internet agora, em novembro. E de verdade, eu fiquei um ano, um ano e meio sem aceitar porra nenhuma de trabalho nenhum. Porque eu sabia que eu queria trabalhar com marcas grandes e hoje eu tenho o reconhecimento que eu tenho respeito que eu tenho porque eu não faço qualquer porcaria. E eu nunca fiz. Eu preferi passar um aperto durante um ano e ter a minha reputação, ter a minha credibilidade do que ficar apostando qualquer porcaria pra ganhar mil reais, dois mil reais, cinco mil reais que seja. Vou ganhar cinco mil reais hoje pra me queimar com todo mundo? Eu não faço isso. Eu não faço isso.